Olá, boa tarde. Você sofre de dor nas costas? Sofro. É, Tainá, você não está sozinha, não. 85% da população mundial tem este sintoma. Um dos tratamentos é a quiropraxia. Assunto que vamos abordar hoje no Olhares. Muito bacana. Tem também arte e cultura. A gente vai saber mais sobre a exposição epifânicas inspiradas em deuses e santos, musas e anjos. E outro assunto do programa de hoje é o caso Jean Decker. Começou hoje o julgamento da esposa dele e do amante. Eles são acusados de planejar e matar o nosso ex-colega aqui da Band Santa Catarina. E chegou ao fim a greve da Paulo Tour. Os ônibus que fazem as linhas Palhoça, Garopaba e Paulo Lopes voltaram a circular nesta manhã. Ok, a gente vai ver também como as mandalas podem estimular positivamente as pessoas. E o resgate das raridades dos discos de vinil numa oportunidade gratuita que a gente vai contar pra você como participar. Vamos conhecer o Projeto Pioneiro que vai monitorar 300 quilômetros de praias de Laguna até o litoral de São Paulo. E uma reportagem com a Miss Tatu 2015. A jovem lagiana conquistou o título nacional e já perdeu as contas de quantas tatuagens tem no corpo. E tem ainda todos os detalhes da Feira da Sapatilha que traz várias novidades para os participantes do Festival de Dança. Fique com a gente com o Olhar e Estação da Leção. Começou agora pela manhã em Iguaçu o julgamento dos suspeitos de envolvimento na morte de Jean Carlos Decker, que era funcionário da Band Santa Catarina. A esposa Adriana da Silva Decker e o amante Alan Rodrigues Nunes são os dois acusados do crime. Os dois suspeitos chegaram separados nas viaturas da polícia. Adriana da Silva Decker, de 34 anos, é acusada de ter planejado a morte do marido Jean Decker. O músico Alan Rodrigues Nunes, de 36 anos, é apontado como amante de Adriana e acusado de ter matado Jean dentro da casa da vítima. O crime aconteceu em agosto de 2013, em Iguaçu, na Grande Florianópolis. O julgamento, que começou por volta das 10 horas da manhã, deve se estender ao longo do dia. Os dois réus já estão no presídio desde o ano passado. Adriana cumpre pena no presídio feminino de Florianópolis e Alan está no presídio de Iguaçu. Casada com Jean por 11 anos, Adriana foi apontada no inquérito policial como a principal suspeita de ter mandado matar o marido. No dia do crime, ela saiu de casa mais cedo do que de costume, conforme foi registrado por uma câmera de segurança de uma panificadora que fica próximo da residência. Minutos depois, vizinhos teriam ouvido um som que seria de tiro. Adriana e Jean tinham dois filhos, na época com 9 e 5 anos, e que hoje estão sob a guarda dos avós paternos. O advogado de defesa da família da vítima deve pedir a pena máxima para os acusados. Temos que será um julgamento tranquilo, com oitiva de todas as testemunhas e a confirmação do que já foi colocado na primeira fase desse processo, em que foi tudo devidamente esclarecido, resultado de uma boa investigação policial. Jean Carlos Decker trabalhou durante 7 anos na Banho de Santa Catarina, onde era o responsável pelo setor de tecnologia da informação. E um impasse está acontecendo em Itajaí. O Ministério Público determinou que o camelódromo, que fica no centro da cidade, seja desocupado. O espaço até já está sendo fechado, mas até agora ninguém saiu de lá. A polêmica do camelódromo de Itajaí se arrasta há pelo menos 3 anos. O prazo para que os comerciantes deixassem o local foi prorrogado várias vezes. Até o Ministério Público entrou no caso. Mas agora não tem jeito. Eles terão que sair até amanhã. Já existe aqui. Aqui embaixo está em torno de 27 anos, mais ou menos, 28 anos. Está o camelô embaixo desse telhado já. Então a gente fica triste por ser, nós ter que sair nessas condições enxotados. Fecharam tudo aí, você viu ali que já fecharam tudo. Nós não temos acesso praticamente quase a nada. A determinação da justiça para a desocupação do espaço vem embasada na questão de que o local faz parte do patrimônio histórico-cultural da cidade. De um lado da Praça Arnubauer, a Casa da Cultura de Ide Brandão. Do outro, o Museu Histórico, instalado no Palácio Marcos Konder. Se o município não cumprir a determinação, o Ministério Público pode entrar com uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito Jandir Bellini. Aquela praça é tombada, né? Então houve uma reclamação do Ministério Público sobre isso. Houve uma ação do Ministério Público e a Prefeitura é obrigada a fazer a retirada. A área ocupada pelo camelô será transformada em uma praça e servirá também para a ampliação do Museu Histórico. A construção do anexo está atrasada em um mês. A ordem de serviço já foi assinada. A previsão é que segunda-feira iniciem os trabalhos. As 50 famílias que hoje trabalham no local estão buscando novas áreas para continuar com as atividades. Mesmo sabendo que terão que deixar o espaço, nas ruas, a opinião a favor aos camelôs é a maioria. Acho que não atrapalha ninguém ali e faz o trabalho normal. Acho que não tem por que tirar o pessoal dali. Sou contra. E por quê? Porque já estão aqui muitos anos, né? Já aqui, né? A senhora acha então que o local é público é de todos? É de todos, exatamente. Não é para ser usado em benefício particular. E a proposta de acordo feita pelo Tribunal Regional do Trabalho na tarde de ontem pôs fim à greve dos trabalhadores da empresa de ônibus Paulo Tur de Palhoça, iniciada no último dia 13. Os representantes da companhia e dos sindicatos envolvidos concordaram em fixar um cronograma para quitar parcelas trabalhistas atrasadas e reajustar o valor do auxílio alimentação. Também pelo acordo, os trabalhadores não serão descontados pelos dias de paralisação. A proposta foi aprovada pela Assembleia da Categoria e hoje pela manhã, motoristas e cobradores voltaram a trabalhar normalmente. A empresa Paulo Tur é responsável por operar linhas municipais em Palhoça e intermunicipais nos municípios de Garopaba e Paulo Lopes. Ontem falamos aqui no Olhares sobre dores nas costas, a famosa lombalgia. Hoje a gente vai falar sobre um dos tratamentos indicados para a lombalgia, que é a quiropraxia. Estamos recebendo o fisioterapeuta Robertson da Silva. Seja bem-vindo ao Olhares. Tudo bem? Obrigado, tudo bem. A quiropraxia pode ser utilizada como tratamento da lombalgia, mas outros casos também, né? Sim, ela pode ser utilizada tanto no tratamento da lombalgia, quanto de alguma hérnia de disco, na região torácica também, que é um pouco mais acima da região lombar, e também na região cervical. Esse aqui é super educativo, esse molde aqui. Vamos mostrar para a gente onde são mais comuns as dores, Robertson. As dores são mais comuns na região lombar. Na região lombar, onde geralmente 80% da população sente algum tipo de desconforto. Mas também temos bastante na região cervical, que pelo excesso de trabalho no computador durante o dia, e ficar muito tempo com a cervical olhando para baixo, e isso começa a gerar uma tensão nessa musculatura aqui da região cervical. E de que forma a quiropraxia atua na coluna vertebral? A quiropraxia, através de uma avaliação, ela identifica os desalinhamentos que acontecem na coluna, que são as subluxações que chamamos, e a gente faz o realinhamento desses desalinhamentos ou dessas subluxações. Quais as principais causas desse desalinhamento na nossa coluna? Principais causas? A postura inadequada durante o dia, a forma de dormir, também é uma das principais causas, pegar peso, se abaixar de forma incorreta, isso tudo leva com que aconteça esses desalinhamentos, e os músculos começam a compensar isso, tentando reposicionar, e acaba tendo aquela dor constante. Estresse, vida corrida, muita tensão também pode ocasionar? Tudo isso pode ocasionar. Outra coisa que pode acontecer, essas terminações nervosas ficam em amarelo, elas ficam acometidas devido aos desalinhamentos, e elas saem da posição normal dela, ficam sendo pressionadas. Cada uma manda para algum membro, ou para algum órgão, algum estímulo, acaba que esse estímulo vai de forma incorreta, e você tem dores naquele membro, devido não ao problema no membro, e sim ao problema na coluna. O estímulo mostrando que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A quiropraxia, muita gente conhece, é famosa pelos estalos que acontecem durante o tratamento, o famoso creque-creque ali dos ossos. É super normal isso, né, Robert? É normal, no atendimento sendo avaliado e feita a manipulação pelo profissional, aquilo está dentro do normal. O estalo não está fraturando, não está batendo osso com osso. Não está tirando do lugar. Nada, isso está colocando. Pelo contrário, está colocando. Está colocando, isso mesmo. Então, esses estalos, é porque se concentra um líquido, todas as articulações, esses discos, eles possuem um líquido. Ah, vamos mostrar aqui. O líquido aqui, ó. Esse transparentezinho. Isso. Esse aqui é o disco. Dentro desse disco, ele possui um líquido. Esse líquido, quando a vértebra é manipulada, ele se concentra de um lado no que estoura, assim. Aí quando faz aquele estour que dá o tec, tec. Inclusive, se você manipular agora e querer manipular daqui cinco minutos, não deu tempo ainda de o corpo produzir esse líquido, ele não vai dar o estalo. Ah, tem que ter o tempo. Tem que ter o tempo. Vamos mostrar, Robinson, você convidou a Rosilene, que já está ali preparada na maca. A gente fica curiosa para ver como é que funciona na prática. Isso. O que você vai fazer nela? Eu vou fazer uma manipulação na lombar, porque ela sente muita dor na lombar, ela é paciente já, e ela trabalha muito tempo sentada, e ela sente essas dores na lombar. Eu vou pedir para ela, você pode te posicionar de lado, virado para cá, por favor. Isso. A lombar que é a parte mais embaixo. Pode esticar a perna de baixo. Essa aqui, você coloca aqui. A gente faz a avaliação para identificar, identifica onde tem esses examinamentos. Ela já é sua paciente, você já conhece. Isso, já conhece. Eu estabilizo aqui e faço a manipulação. Pode largar esse braço para mim. Ela fica bem solta, né? Solta, eu que posiciono ela. Tá. Pode puxar o ar, solta o ar. Ali aconteceu um ajuste. Tá. É, dessa forma. Não deu para ouvir quem está em casa, mas eu escutei, um pequeno crack. Você dá mobilidade ali na articulação. Deixa eu falar com ela, te pegar aqui o microfone. Rosilene, uma simples demonstração que ele fez, o que você já pôde sentir? O alívio imediato das dores. Eu sinto muita tensão. E quando eu faço esse tratamento de quiropaxia, eu sinto um alívio bastante, assim, de imediato. Aquela sensação que deixou uma carga. É, isso aí. É como se a gente tivesse carga em 30 quilos e ficou ali. E principalmente o meu dia a dia, o meu trabalho, isso ajuda bastante. Você trabalha com o quê? Eu trabalho na área bancária, na empresa de consignados. E eu, para mim, é o dia inteiro, de cabeça para baixo, trabalhando no computador. Essa coisa de cabeça para baixo, gera muita tensão também no... Pensão, isso é uma sobrecarga. É, eu faço os dois tratamentos. Tanto na cervical e na lombar. A cervical que mais me ajuda. Para ficar virada. É, como se tivesse algo fora. É um caso, mas uma sessão, já pode resolver, Robertson? Uma sessão, ela resolve aquela dor aguda, que está acontecendo muito intensa. Tá, de que assim, doutor, não aguento mais. Isso, isso, não aguento mais. Hoje eu não consegui levantar da cama. Ali você dá um alívio. Através da avaliação, você vê o que é necessário, se precisa mais uma, mais duas, ou se encaminhar para a fisioterapia convencional, para fornecer a musculatura, para aquilo não voltar a ocorrer. Assim a gente identifica, através da avaliação. Cada caso é um caso específico. Tá bom, muito obrigada. Tá bom, a presença. Obrigado. Obrigada, tudo de bom. Meninas, durante o intervalo, o Robertson vai fazer aqui alguma coisa no meu pescoço, que eu estou com toscó. Eu também quero. Eu vou rapidinho para o intervalo, porque todo mundo vai querer um pouquinho. Vamos. Na volta, a gente vai mostrar para você um projeto pioneiro, que será desenvolvido em praias, de Santa Catarina até São Paulo, com o objetivo de monitorar os animais marinhos. Nossa, que legal. E ainda tem textos bíblicos e mitologia, inspiram a exposição de uma artista que mora aqui em Florianópolis. Ela vai estar com a gente aqui no estúdio daqui a pouco. O Olhar e Solta Já. Olhar e Solta Já. Uma hora e vinte e três minutos agora. O Dia dos Pais está se aproximando. Que tal surpreender o seu pai com um super presente? A nossa dica é a poltrona da Mazote. Super confortável, perfeita para ele aproveitar e relaxar com a família em casa. Dá só uma olhada. Mês dos Pais Mazote. O aconchego e o conforto das poltronas reclináveis. O presente que o seu pai merece. Mazote. Objeto de estilo. Shopping, casa e design. Que coisa boa. Tenho certeza que seu pai vai adorar esse presentão da Mazote. Então vai lá na loja da SC401 no Shopping, casa e design que o Rogério e toda a equipe vão te atender super bem. Aí você já aproveita e dá mais uma olhadinha nas novidades em móveis e decoração que só a Mazote tem. Na internet, gente, o endereço virtual é mazote.com.br. Anote os telefones 3238-1795 e 3238-2303. Mazote, objeto de estima. em Tubarão, no sul do estado, uma obra polêmica está perto do fim. A ponte de Congonhas, que vai substituir a antiga ligação de madeira entre Tubarão e Jaguaruna, deve ficar pronta em 45 dias. E a expectativa é grande, já que a obra deveria ter sido finalizada em dezembro do ano passado. No dia 31 de dezembro de 2013, a velha ponte de madeira foi interditada por falta de segurança. Quem usava a travessia precisa dar uma volta de cerca de 20 quilômetros para chegar a Jaguaruna. Meses depois da interdição, a ponte foi derrubada e as obras da nova estrutura tiveram início. Os custos previstos são de mais de um milhão de reais. A data para o término da obra continua na placa. 16 de dezembro de 2014. Mas hoje, o que se vê são trabalhos a pleno vapor. Isso porque o projeto da obra precisou ser refeito por duas vezes. Erros de cálculo previam uma ponte muito curta, que sequer atravessava o rio. O primeiro projeto tinha 50 e poucos metros de comprimento, que não chegava a cobrir o rio. O segundo projeto tinha em torno de 60 metros, também não cobria todo o rio. E esse projeto fechou com 74 metros de comprimento. Outro detalhe que chamou a atenção no projeto foi a falta das cabeceiras. O governo do estado financiou a construção da estrutura, que fica a cerca de 5 metros do nível da estrada e tem 70 metros de comprimento. Ficou definido, então, que as prefeituras seriam responsáveis pelos acessos. De um lado, Tubarão. Do outro, Jaguaruna. A SDR de Tubarão, ela tinha um valor X, né, para poder utilizar em obra do município. Então, utilizou o máximo que podia usar na época. O projeto foi feito às pressas e esqueceu-se de fazer o projeto das cabeceiras. Do lado de Jaguaruna, os trabalhos estão avançados. Falta pouco mais de um metro para o acesso atingir o nível da ponte. Já do lado que pertence a Tubarão, a obra nem começou e custará quase 100 mil reais. Mesmo assim, a nova previsão do governo do estado é bastante otimista. A gente acredita aí que em 30, 45 dias a ponte vai estar apta ao tráfego de veículos e de pessoas. Esperamos que sim. E a Universidade do Vale do Itajaí será a responsável por um projeto pioneiro no Brasil. Monitorar 800 quilômetros de praias que vão de Laguna até o litoral de São Paulo. A intenção é buscar informações e analisar o comportamento de aves e mamíferos marinhos e entender o porquê os animais estão morrendo e aparecendo nas praias do litoral sul e do sudeste do país. O projeto vai durar um ano e nove meses. A morte de animais marinhos, infelizmente, é algo recorrente no litoral do país. Muitas instituições já contam com programas de resgate e reabilitação dessas aves e mamíferos. O que não se tem ainda são dados de como, por exemplo, as atividades de produção e escoação de petróleo e gás natural interferem nesses casos. Com esse trabalho no litoralamento, você vai poder compilar, ter os dados, entender o porquê que talvez um animal às vezes chega à praia, porquê que chega num ano e porquê que não chega no outro. Vai facilitar a vida dos pesquisadores, porque eles vão poder trabalhar com números efetivos. Vai facilitar a vida do Estado, que vai poder programar as suas ações e atividades. Então, assim, você tendo dados, a ciência, ela agradece. A Universidade de Itajaí será responsável pela coleta desses dados. O convênio pioneiro de avaliação dessas atividades foi firmado hoje com a Petrobras. Ao todo, 12 instituições foram parte do desenvolvimento do projeto. Cinco unidades de estabilização, cinco de reabilitação e três bases de apoio serão montadas para abrigar 400 profissionais. E a gente vai ter um plano de comunicação integrado entre todas essas instituições. Então, nós vamos ter um número 0800 para as pessoas poderem ligar, que vai ser centralizado. Vamos ter um site para as pessoas verem o que está sendo encontrado, que também vai ser centralizado em todas as instituições. Então, esse projeto, ele está integrando esforços das instituições que já vinham trabalhando com essas atividades ao longo da costa que está sendo monitorada. A execução do projeto vai durar um ano e nove meses. Durante esse período, os pesquisadores querem saber o porquê os animais estão morrendo e aparecendo nas praias do litoral sul e sudeste do país. O monitoramento será feito todos os dias e os pesquisadores devem percorrer cerca de 800 quilômetros entre Ibatuba, no estado de São Paulo, até Laguna, aqui em Santa Catarina. Por mês, serão mais de 22.650 quilômetros percorridos, o que equivale a uma volta ao mundo a cada 50 dias. Vai ser estruturado em 10 pontos ao longo de toda essa costa para poder fazer esse atendimento. Ok, bacana. Agora a gente vai falar de uma exposição muito legal que começa amanhã. Deuses e Santos, Musas e Anjos, a artista Clara Fernandes está com essa exposição, que se chama Epifânicas, que começa amanhã na Fundação Cultural Abadés. Tudo bom, Clara? Tudo bom, Pô. Um prazer te receber aqui pela primeira vez no programa Olhares, né? Tudo bom? Clara, microfone. Aí. Ok. Clara, Epifânicas, né? Qual o significado dessa palavra? A gente até foi pesquisar, porque existem aí dois significados, mas qual o significado que você utilizou para a sua exposição? Na verdade, esse nome Epifânicas foi dado pela curadora da exposição, Rosângela Cheren. Epifânicas, uma linguagem um pouco mais contemporânea, uma linguagem para o artista, significa o insight, aquele momento onde você está olhando para uma coisa que você sempre olhou e ela te revela algo novo. Na verdade, as questões religiosas ou igreja tem várias citações sobre epifanias. É. Porque exatamente era a maneira como eles encontravam as visões ou os encontros, né? Religiosos, né? As aparições. A religião é dado depois, né? Até eu já vou adiantando uma questão. Aham. É. Mesmo que eu cite profetas maiores ou a mitologia dentro do meu trabalho, isso não significa uma religiosidade, e sim um arquivo histórico. que vem até a complementar, você já deu a resposta antes da minha pergunta. Eu falei, Clara, você é religiosa? Essa seria a resposta, então? É, eu tenho um arquivo bem interessante no passado. Então, leio o Exíodo, leio o que fala sobre a mitologia, o primeiro escritor da civilização. E, na verdade, nesse caso, os profetas maiores chegaram no meu trabalho plasticamente. Depois eu fui me interessar sobre o que eles falavam. Sobre o significado. Entendi. Como é que você trabalha isso na sua exposição? A gente tem imagens, a gente já, não sei se já passou até, que a gente estava aqui conversando, ó, você utiliza, que material que você utiliza? Nessa obra que vocês estão vendo, que chama-se Morfose, eu utilizo uma gama de materiais, metal, seda, na verdade, essa exposição tem duas linhagens de material, na minha técnica, que são tramas. Eu trabalho seda, metal, e junto com materiais orgânicos da ilha de Santa Catarina. Que bacana! E o que você quer dizer com essa exposição? Qual a mensagem que você quer passar? Qual foi a ideia, né, que te veio principal, assim, na hora da criação? A exposição é muito cheia de ideias. Mas se eu tivesse que pegar apenas uma síntese, uma frase, imagino que qualquer pessoa que for, cada pessoa que for à exposição, vai ter uma mensagem especial. No entanto, a minha ideia é mostrar que, durante o passar do tempo, mesmo a despeito do passar do tempo, algumas questões essenciais do homem se mantêm. E elas estão aí. Elas estão nas escrituras, que você pode encontrar no Velho Testamento, mas você pode encontrar também no momento da natureza. Onde você vai ter a sua epifania, é que a gente está deixando em aberto. Claro! Mas eu ponho uma ressalva ainda, que a ilha de Santa Catarina, ainda ela te dá muitas possibilidades de epifania. Inúmeras! Inúmeras! Eu diria inúmeras. A gente passa por inúmeras. Se a pessoa quiser se conectar, teremos inúmeras epifanias aqui. Exatamente! Deu para entender total o significado da exposição, muito bacana. A exposição vai até quando, Clara? Até 27 de agosto, na Fundação Badesc. Que as pessoas tenham inúmeras epifanias diante das suas obras, que são maravilhosas. Vou gostar muito, obrigada. São lindas, obrigada pela presença. Adorei, obrigada. Menina? Olha só, depois do intervalo, você vai conhecer a catarinense, que ganhou o concurso nacional de tatuagens. A Miss Tatuja perdeu as contas de quantos desenhos tem pelo corpo. E a gente conta mais sobre uma oportunidade para quem gosta de discos de vinil, Carina. Um projeto gratuito vai resgatar raridades do acervo do Museu da Imagem e do Som. Fique com a gente, que nós já voltaremos. As principais informações do dia a dia. Essa que foi uma das maiores chuvas e granizo da história de Santa Catarina. Até agora já foram mais de cem ataques no estado. Você acompanha dez para as sete da noite, no Bande Cidade. A CELS Colodonto oferece tratamentos odontológicos em seus cursos de atualização em implantes mentais. Estamos de volta a uma hora e trinta e seis minutos para falar de terceira idade. Atualmente, o país tem cerca de vinte milhões de idosos. Mas como envelhecer com saúde? Com qualidade de vida? Essas perguntas estão sendo discutidas na Conferência Estadual do Idoso em Chapecó, que reúne mais de cem municípios de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Paraná. Chapecó é referência quando se trata em atendimento para a terceira idade. Um exemplo é a Cidade do Idoso, que tem mais de quinhentos alunos que frequentam o local e fazem atividades diariamente. A Universidade para a Melhoridade também já formou vários alunos, como o seu Ornelio, que tem sessenta e seis anos. Um aprendizado que ele vai levar para o resto da vida. Ah, eu me aperfeiçoei na leitura e na informática. Ali que eu mais... Lógico, fotografia também, aprendi coisa nova, turismo, né? Para tentar melhorar as atividades para a terceira idade, o Fórum Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa reuniu participantes de mais de cem municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O objetivo é conhecer programas que melhoram a qualidade de vida após os cinquenta anos. E com isso, fortalecer as práticas desenvolvidas pelos municípios, quer dizer, tudo para o idoso, né? Tudo para que também as novas gerações veem esse novo horizonte, porque todos nós já somos velhos. No Brasil, pessoas com mais de sessenta anos representam oito por cento da população, mas de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desde a década de noventa até dois mil, essa população cresceu mais de dezessete por cento. Atualmente, o país tem cerca de vinte milhões de idosos. Já em dois mil e vinte e cinco, esse número deve passar de trinta e dois milhões de pessoas. Por isso, atualmente, estão sendo estudadas políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Nós temos que manter essa chama muito acesa, porque realmente a depressão é algo que chega em um determinado momento, a pessoa não aceita se envelhecer, e através de uma atividade física, através de uma política pública eficaz, faz com que essa depressão nem apareça. Agora estamos aqui de volta, e eu vou falar, gente, dessas mandalas aqui lindas, que já estão na minha mão. Eu estou aqui com o artista do meu lado, que é o Gabriel Yang. Tudo bom, Gabriel? Como vai? Tudo ótimo. Gabriel tem apenas vinte e seis anos, ele já é referência com o seu trabalho aqui em Foranópolis, tenho certeza. Já está vendendo para o Rio, já está saindo daqui, vai até fazer uma viagem para a Europa, e é uma artista de mão cheia mesmo. Tudo bom, Gabriel? Tudo ótimo. Gabriel, você começou a desenhar mandalas muito novo já, né? É, o meu contato com as mandalas vem desde a minha infância, minha mãe é terapeuta, já, por mais que agora tenha alto um pouco esses livros de colorir, de mandalas e tal, é uma coisa que já tem há milênios e tal, então desde pequeno eu já coloria mandalas que minha mãe dava para mim, que ela usava com os pacientes dela, como arte de terapia e tal, então eu sempre estive bem envolvida assim, seja colorindo ou só olhando. E aí, a partir daí, começou a desenvolver essa habilidade. Mas, quando que você percebeu que já tinha esse dom mesmo, né? Eu acho que foi bem quando eu realmente estava naquela transição entre colegial, faculdade, além da minha mãe também, que sempre me incentivou muito, digamos, artisticamente, o meu pai também é um artesão. A importância disso, né? É. Do incentivo na família. Que vem de seda, assim, então meu pai marceneiro, desde pequenininho, sempre também me dava ferramentas e estímulos criativos para que isso desenvolvesse. E depois, mais velho, depois de colegial e tal, que eu tomei a decisão de estudar realmente arte, design, e ver como que eu poderia trabalhar isso mais profissionalmente, assim. Você se formou agora em design? É, tenho já um ano e pouquinho que eu me formei aqui na Federal, em design de produto. Uhum. E agora eu estou bem focado somente na aplicação de mandalas em diferentes meios. Isso que a gente, ó, a gente já está vendo um vídeo ali, você, além de desenhar mandalas em, pinta mandalas, né? Faz quadros, faz esses prints aqui que estavam na minha mão, mas você também faz grafite? Eu tenho dividido, assim, o meu trabalho em algumas vertentes, assim. O grafite é algo que eu já faço há uns oito anos, tenho desenvolvido principalmente a técnica de confecção de mandalas, que é algo que eu estudo, que foi meu tema de TCC. Então, é uma coisa muito aplicada a residências, a corporativos, então, é uma área. Fora essa, também eu trabalho com arte aplicada, então, eu aplico as minhas mandalas para empresas que querem padronizar produtos. Enfim, para camisetas, tinta, almofada. Hoje em dia tem tanta coisa, né? Exatamente. Que dá para trabalhar. E esse aqui são prints, que você chama, né? Essas são reproduções das minhas obras, todas desenhadas à mão também. Eu sempre gosto muito da técnica manual, realmente. E aí, eu pensei em uma maneira de conseguir ter produtos meus, quadros e obras, a preços também mais acessíveis do que somente as obras originais, que eu demoro um grande tempo para confeccionar e tal. O seu trabalho é bastante detalhado, realmente é muito bonito. Quanto tempo você demora em média para desenhar uma mandala? As mandalas, assim, o papel, assim, que eu tomo realmente um cuidado, eu normalmente levo em média, assim, pelo menos uma semana, mas que eu vou dividir em dias. Então, tem mandalas que eu demorei um mês, tem mandalas que eu demoro um pouco mais, um pouco menos. Depende um pouco, realmente, como você falou, da complexidade, do nível de detalhe. É, elas são extremamente detalhadas. Eu quero mostrar essa outra aqui que eu já mostro. Olha, são... é muito detalhada. Essa aí é uma fotomontagem que eu fiz. Ah, é uma fotomontagem, é. Mas de uma obra original, então, são todas desenhadas à mão. Cara, muito bonito. Muito obrigado. As pessoas pedem mandalas específicas, você faz esse tipo de trabalho também? Eu faço por encomenda também, se às vezes alguém quer uma mandala com algum tema, algum símbolo, algum signo. Ah, eu quero uma mandala dos meus signos. E aí eu faço algo exclusivo para aquele projeto. Então, você tem esse conhecimento, realmente, do que significa a mandala, né? Ah, na verdade, eu estudei bastante, e até pela questão do meu PCC, foi o tempo que eu tive para pesquisar, realmente, os benefícios. Então, tem inúmeros benefícios de concentração e foco. Para tanto observar uma mandala, colorir uma mandala, ou criar uma mandala, você está ali, num momento, em contato com você mesmo, tal. E você deve receber respostas das pessoas, então, né? Nossa, Gabriel, coloquei a mandala lá no meu quarto, na minha sala. Sim, com certeza. Tive isso, senti aquilo. Isso você recebe? Ah, com certeza, sim. Sempre eu tenho muitas respostas muito positivas, de senhores, crianças, homens, mulheres. Tanto do lugar que eu faço, seja um grafite na rua, que é mais acessível a todos, que todos podem passar e olhar. Mas, no geral, é bem positivo, sempre é muito gratificante para mim também. Nossa, muito legal, um prazer enorme te receber aqui, Superno, 26 anos. Gabriel vai viajar agora para a Zoropa. Está cheio. No mês que vem, fazer uma busca. Eu queria passar o meu site. Por favor, teu site na tela. Se tiver interesse, é In Yang. É, Gabriel, teu sobrenome mesmo. É o meu sobrenome. Sempre jovem, né, Gabriel? É isso aí. Então, quem quiser dar uma olhada mais completa no meu trabalho, de qualquer maneira, é In Y O U N G. Então, repete que a gente não tem ali. Fala o site aí. É In Yang Y O U N G .com.br É In Yang.com.br Entende, Gabriel, brigadão. Já vou reservar uma aqui para mim. Elas são lindas. Estava louca para te conhecer, porque eu acompanho seus trabalhos pelas redes sociais, enfim. Muito bacana e um orgulho que você é da gente daqui, né? Vai para o mundo agora. A intenção é essa, espalhar as mandadas pelo universo. Bacana, bacana. Brigadão, viu? Obrigado você pela oportunidade. Imagina. Karina? E é de Santa Catarina a mulher tatuada considerada a mais bonita do Brasil. O concurso aconteceu em São Paulo no último final de semana, atração que faz parte da maior convenção de tatuagem da América Latina, a Tatu Week. A Lini tem 28 anos e no corpo sua maior paixão. Ela que já perdeu as contas de quantas tatuagens tem, mora em Lages e venceu o maior concurso de tatuagem do país. Nesse final de semana, das 10 candidatas, ficou em primeiro lugar na disputa da mulher tatuada mais bonita do Brasil. Eles querem para que você tenha atitude. Então você tem que se destacar de alguma forma. Você tem que mostrar a sua beleza não só desfilando, né? Você tem que mostrar a sua atitude, você tem que fazer com que o público interaja com você. É um pouquinho diferente do normal. E para mim é uma honra poder ser a mulher tatuada mais bonita do Brasil hoje. A titulação de Miss não é a primeira. Ao todo já são cinco de outros concursos que participou. Dentre as tatuagens, algumas se destacam, como a da Angelina Jolie e do Chapeleiro Malu, do conto de Alice no País das Maravilhas. Cada uma com seu significado, o que mostra um pouco da sua personalidade. As minhas tatuagens, elas são feitas de acordo com o meu momento. Então eu não posso te dizer, vou fazer uma amanhã, vou fazer uma hoje. Só de acordo com o meu momento. O responsável por todas as tatuagens da Lili é o marido dela. O Jean é tatuador há 16 anos e é o principal incentivador da companheira. Tenho orgulho de ter a Lili, principalmente, de ser tatuada e ser miss e mostrar para todo mundo que não mudou em nada, só aumentou a beleza dela com as tatuagens, não vulgarizou. Foi no estúdio de tatuagem que os dois se conheceram, há cinco anos. E desde então, os concursos passaram a fazer parte da vida deles. Agora, a Lili tem pretensões maiores. Levar a beleza e a tatuagem para fora do país. Uma forma também de quebrar o preconceito que ainda existe sobre a arte de tatuar o corpo. A sociedade impõe alguns padrões que, às vezes, não é aquilo. Por quê? Porque existe a gordinha bonita, existe a magrinha bonita, existe a tatuada bonita. Então, por que não mostrá-las, não é? O mercado conhecido do mundo da dança, a Feira da Sapatilha, que acontece durante o Festival de Joinville, foi ampliada neste ano. Nossa equipe acompanhou algumas das novidades que têm atraído os bailarinos que não resistem e sempre acabam comprando alguma coisinha para levar para casa. Entre um passeio e outro, ou no intervalo das apresentações, o passatempo preferido de bailarinos e visitantes é a Feira da Sapatilha. Aqui, eles encontram tudo quanto é produto e novidade do mundo da dança. Nesse estande, o tênis consolado de micro bolhas é a sensação de vendas. O calçado tem alta absorção de impacto. A meia calça de altíssima elasticidade também teve boa saída, tanto que sobrou apenas uma cor. Tem uma maciez, possível trabalhar na fazer ponta. Tem causado já bastante sucesso. Todo ano, a gente traz um tênis, uma versão nova. Nesse ano, a gente trouxe várias cores à disposição, que também até algumas cores já acabaram. E o pessoal tem gostado bastante do tênis, como da minha calça. As sapatilhas e colãs também fazem sucesso, é claro. Mas alguns produtos chamam a atenção pela inovação. O chinerina é um deles. O aparelho ortopédico desenvolve o colo do pé do bailarino, o que prepara para o uso de pontas. A gente pensava em fazer com que as bailarinas conseguissem ficar na ponta dos pés, que era a maior dificuldade dela ter o colo de pé desenvolvido. Aí eu fiz vários protótipos antes de chegar nesse final aqui, que é o que realmente é eficaz. Ele faz com que em menos de três meses a bailarina consiga mesmo desenvolver em alguns centímetros o colo de pé dela, o suficiente para ela se manter sem esforço sobre os pés. Quem passa pela feira garante, vale a pena conferir as novidades. Tânia veio acompanhada da filha. As duas não saíram de mãos vazias. Surpreende pela qualidade, pelos preços, pela variedade de produtos, com certeza. Cerca de 80 mil pessoas costumam passar pela feira durante o festival. A procura por produtos é tamanha que nesse ano o espaço destinado aos lojistas foi ampliado. E uma estimativa preliminar aponta que as vendas cresceram 30% por aqui neste ano. Além das vendas nos estandes, a feira é considerada pelos expositores uma das principais vitrines do mercado nacional e do Mercosul. A gente vem com otimismo porque sabe que o Festival de Joinville é um polo, né? É um polo de concentração. E realmente a gente veio com muito otimismo. E graças a Deus esse otimismo se concretizou, né? Bacana, agora a gente vai falar do projeto de discotecagem, o evento que acontece amanhã no MIS. A gente está aqui com a Ana Laigo. Tudo bom, Ana? Oi, tudo bem. Você é administradora do Museu do Som. Do Museu da Imagem do Som de Santa Catarina. Bacana. Alan, que é DJ. Tudo bom, Alan? Como vai? Tudo bem, tranquilo. Gostou da matéria da tatu ali, Alan? Estou vendo que é todo tatuado. Gostei, gostei. MIS tatu, né? Pode ser amanhã também no MIS. É. Ela pode chegar no MIS amanhã. Gente, vamos falar desse projeto super bacana. Como é que surgiu a ideia? A gente vai ter lá em exposição o VINIS, né? Na verdade, a ideia surgiu do discotecano no MIS, surgiu da vontade e da necessidade, identificada pela equipe do museu, de trazer ao grande público o seu acervo de... seu acervo fonográfico, seu acervo de discos. Um acervo grande, Ana. São 4 mil discos, mais ou menos. Exatamente. O Museu da Imagem do Som de Santa Catarina, hoje tem aproximadamente 4 mil títulos, que estão divididos entre duas coleções. Uma coleção de acervo, que é focada na produção nacional e catarinense, e uma coleção que a gente chama de coleção didática, composta por discos internacionais. Então, a ideia foi justamente, ao invés de mostrar os discos por meio de uma exposição, onde os discos poderiam ser somente vistos, suas capas, seus encates. O Allen, as capas e os encates são maravilhosas. O Allen se deliciava com eles lá quando ele foi conhecer o acervo. Mas o museu sempre quis, na verdade, que os discos fossem, pudessem ser tocados e ouvidos pelo público. Que é o grande charme, claro, que tem o charme da capa, isso, mas o grande charme também é ouvir. Não adianta só olhar, né? É, é um conjunto, né? Exatamente. Então, até citar uma frase do nosso técnico do museu, discos, né? Ele falou, não, discos são para ser tocados, discos são para serem ouvidos. Então, o formato da exposição ainda não era um formato tão criativo, ideal, para o museu. Então, o outro técnico do museu, Rafael Dias, propôs esse evento, aos moldes do que já acontece no Miss São Paulo, que é o Green Sunset, da gente realizar uma discotecagem, convidar DJs reconhecidos no estado de Santa Catarina, para fazer a sua seleção nesse grande número de títulos e apresentar por meio de um evento descontraído, onde o pessoal possa dançar e possa interagir. E estamos... É, e gratuito, né? É, e gratuito também é o mais... É o mais legal, assim, chama bastante público, né? Ah, Leia, e você está participando desse projeto e você escolheu, então, alguns Vinicius. Foi isso que aconteceu? E como é que foi essa seleção? Conta para a gente. Então, o meu trabalho com a música, ele é um pouco diferente do que eu vou fazer amanhã, assim. Mas, eu até fiquei surpreso que dentro do Acerro do Miss, eu pude encontrar muitos, muitos dos discos de onde são tirados samples, tipo, são tirados fragmentos, né, nas músicas que eu toco hoje em dia. Quais as músicas que você toca? Olha, tem uma... que eu sempre toco, é Na Subida do Morro, uma outra que eu lembrei agora é a Pé de Bode, que eu tenho tocado muito numa festa de ritmos populares e mixados, que é a Baila. É uma coisa que puxa mais para o ritmo brasileiro, então? Ritmo brasileiro. Tá. Tem samba, tem bossa nova, tem jazz, tem até algumas coisas internacionais, que é uma parte menor da coleção, que traz um pouco da funk, do soul também. E essa seleção você fez baseado nisso, pegou mais os ritmos brasileiros mesmo. Mais os ritmos brasileiros, assim. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma coletânea da FUNAT, que é um documentário sobre o folclore brasileiro, assim. Então, tem ritmos tradicionais de diversas regiões do Brasil, assim. Nossa, que legal. Eu acho que esse vai ser o momento mais rico da apresentação, o mais interessante, assim. E aí, como é que vai funcionar? Vão ser vários DJs tocando? Como é que essa festa vai acontecer, né? Nesse caso, nessa edição, amanhã às 19 horas, lá no Museu da Imagina o Som, está convidado o DJ Allen, vai ter também a participação do VD, que vai trabalhar com o conteúdo das capas, das imagens das capas e dos encartes dos discos. E nessa edição, a gente está convidando o Allen, que está fazendo o recorte dele. Então, a ideia é firmar o evento no calendário de eventos do museu. Para isso, a gente precisa que o público confirme a grande aposta do museu, confirme sua presença lá amanhã, para que a gente possa realizar outras edições do evento, incluindo ano que vem. Para esse ano, são previstas duas edições. Essa primeira é com o Allen, a segunda ainda a gente está em período de produção. Então, estamos aí ainda checando qual será o próximo DJ do evento. mas esse primeiro evento será com o Allen e com o VJ Bruno Bez. Então, próxima edição, aguardem aí, a gente vai chamar uma outra grande fera para pilotar as picapes lá no mês. Muito legal, só vantagem. Quero ver, gente. Um projeto desse assim também, né? Estão convidadíssimas. Valoriza o pessoal daqui, é muito legal. Vai dar certo. Que horas que vai ser, né, gente? Para a gente estar lá marcando presença. 19 horas, amanhã, no Museu da Imagem do Som de Santa Catarina, no Centro Integrado de Cultura SIC. Tem hora para acabar a festa. Olha, terminamos com o Allen até umas 2 horas, mas vai saber como a coisa se encaminha, né, Allen? Acho que vai um pouquinho mais, né? Muito legal, gente. Parabéns pela iniciativa. São essas iniciativas que a gente precisa cada vez mais, né, de cultura. Mas a gente sempre fala que tem muita coisa acontecendo. E a gente fica muito feliz por poder divulgar, né? Nós que agradecemos a oportunidade de divulgar esse evento e que a gente tenha um grande sucesso de público e vocês estão colaborando com isso. Que tenham muitos outros aqui. Vocês têm sempre crédito no Olhar para vir falar. Combinado? Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Programa Olhar, você termina aqui? Está terminando, mas a Karina vai dizer para a gente as atrações de amanhã, né? A gente fica por aqui. Beijo. Até amanhã. É isso aí. Antes de encerrar, deixa eu contar para você o que tem amanhã. Amanhã tem uma série de entrevistas e também uma reportagem bem bacana com irmãos fisiculturistas lá de Joaçaba, no Meio Oeste do Estado. E mesmo sem patrocínio, sem muito incentivo, eles estão conseguindo conquistar vários títulos nacionais e também internacionais. E tem muita coisa boa, a gente está te esperando a partir da 1h e 5h da tarde. Uma ótima tarde de quarta-feira para você e até amanhã. E até amanhã. E até amanhã.